Muito bom dia! Daqui Banana Repórter, em direto para a Banana TV. Estamos aqui no Campo Pequeno, onde temos a proximidade de diferentes supermercados, mercearias, mercados de rua, e vamos tentar perceber um bocadinho se as pessoas gostam de banana, quais são os seus hábitos de compra e, sobretudo, se conhecem as condições nas quais a banana é plantada. Vamos um bocadinho descobrir. Venham comigo! Olá! Muito bom dia! Bom dia! Gosta de bananas? Gosto. E costumo a comprar bananas? Costumo comprar bananas. Quantas vezes por ano? Todas as semanas. Adoro bananas. Gosto mesmo de bananas, por acaso. Já comi uma hoje ao pequeno almoço. Como todos os pequenos almoços, uma banana. Costumo a comprar? Compo sempre. Ao longo de todo o ano? Ao longo do ano. Quando estou aqui, quando estou no Brasil. Era muito fã de bananas quando era pequenina, mas agora já não aprecio assim. Mas como? Como? Gosto. Não estou habituado a ser entrevistado por elas. Banana da madeira, que é melhor, porque a outra banana, geralmente, se não saber se é banana, peço-te-o comer um pedaço de madeira. Não tem sabor e, por isso, quando prefiro a banana da madeira, para mim é melhor. A minha favorita é a banana do Brasil, mas eu não como essa cá em Portugal. Eu, quando viajei para lá, comi muita banana e é a melhor banana que existe. É a banana mesmo tradicional do Brasil. No Brasil a gente tem diferentes tipos de banana. Tem a nanica, a prata e a ouro. Aqui eu só vejo um tipo sempre, então eu não sei dizer. A banana é toda igual, que vem para aqui. Eu, por exemplo, sou angolana. Lá há muita qualidade de banana, aqui não. Para mim são todas iguais. Sabor, forma. Sim. O que é que tem assim mais em consideração quando compra bananas? A cor, a textura, se tem alguma mazela ou não. E se não são da madeira. Portanto, a origem é importante para si? Sim. Desde que não sejam da madeira, que eu não gosto muito do sabor. Acho muito doces. Gosto de comprar bananas muito maduras. Acho que estiverem maduras. Pronto, é, estão no ponto. Mas nós andamos a tentar não comprar, lá está, as bananas da chiquita, porque não gostamos muito. Então nós tentamos é comprar as da madeira, porque na Mercíria é ao pé da nossa casa a bananas da madeira e nós costumamos comprar essas. Mas, pronto, lá está, as bananas, se fosse uma coisa um bocado generalizada, nunca sabemos bem exatamente onde é que vêm, quem as produzes. E, pronto, nós tentamos já preferência às da madeira, porque são mais saborosas também. Pronto, chega um bocado mais cara a banana da madeira, mas, pronto, prefiro pagar um bocado mais do que comprar outra barata que não tem sabor, não tem nada. Pronto, chega um bocado mais do que comprar outra barata que não tem sabor, não tem sabor. Amém.